Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com a repórter Daiane Oliveira. Olá, Daiane, qual o destaque agora da sua participação? Olá, Israel. Anteriormente nós tivemos uma pequena falha, somente continuando aí a falar a respeito do atendimento do DETRAN, tá? Quem tiver algum exame prático ou teórico neste período até o dia 4 de abril, fique tranquilo porque não haverá prejuízo nenhum, tá? Documento que venceu e para quem precisar também fazer algum atendimento em relação a CNH, alegação de venda, tirar a segunda via, serviços de licenciamento, pode fazer através do site, tá? detran.ms.gov.br ou baixando o aplicativo Meu DETRAN, tá? Agora, entrando, Israel, em outro assunto a respeito dos golpes aqui em Três Lagoas, que a população deve ficar alerta, o golpe do WhatsApp já é um golpe muito comum, que acontece há alguns anos aqui na cidade, e agora com o uso do Pix, os usuários, a população de Três Lagoas tem recebido links falsos, e ao clicar, automaticamente a pessoa que envia este link, a pessoa transfere um valor em dinheiro considerável ou não, mas a pessoa acaba tendo acesso à conta. O Pix, ele foi inaugurado aí o ano passado, é uma funcionalidade muito mais acessível e ágil para a população que quer transferir ou receber um valor em dinheiro, não tem custo de taxa nenhuma, funciona 24 horas por dia, a partir de abril, ele tem novas funções que visam agilizar, só que também, com toda mudança de melhoria, existem os golpes, tá? Nós estamos entrando em contato aí, eu já entrei em contato hoje pela manhã, para apurar as ocorrências nesse sentido que tem aqui em Três Lagoas, mas já chegaram ao nosso conhecimento desde a semana passada, de alguns casos de pessoas que caíram nesses golpes, tá? Então fique atento a qualquer link que você receber aí em seu WhatsApp, links que dizem que o Pix está com mau funcionamento, procure a sua agência bancária, ligue nos números, nos canais 0800 que os bancos disponibilizam através da internet, então fique muito atento, porque você pode perder aí, você corre o risco de perder o valor que você tem na sua conta, seja qual for, e permitir que a pessoa tenha acesso a futuras movimentações, tá? Então, nós detalharemos também, ao longo do dia, assim que a Delegacia Civil Regional nos passar mais detalhes a respeito disso, que eles já foram acionados, para poder avisar a população e ficar realmente atenta a isso. E não só o golpe do Pix, o golpe do WhatsApp também permanece, por mais que as pessoas estejam tomando conhecimento disso, continuam caindo, Israel. Então, fique muito atento a você receber aí uma notícia a respeito de sequestro do seu familiar, entre em contato antes de tomar qualquer atitude, antes de um amigo pedir um dinheiro a você e você automaticamente transferir, procure fazer esta verificação para não se prejudicar.